Fala galera, beleza? Eu sou o Pedro e hoje nesse breve vídeo eu vim dar o meu depoimento usando o Life Detox Blacks por 90 dias, por 3 meses, se eu realmente consegui emagrecer, se eu cheguei no meu peso ideal ou se trata de mais uma enganação de internet. Nesse vídeo você vai ficar sabendo de tudo isso, como que você deve utilizar, como que você deve tomar, isso vai determinar se você vai ter resultado ou não, tá? Se ele tem garantia, se ele é aprovado pela Anvisa e se me deu algum efeito colateral, principalmente eu que sou uma pessoa muito alérgica e não posso tomar determinados suplementos, tá? Então, nesse vídeo é bem completinho mesmo, eu decidi esperar esse tempo, esse período, pra falar se ele realmente funciona e se você deve investir nele pra você conseguir emagrecer também, tá? Bom, então eu já quero que você preste atenção aqui, que você não pule esse vídeo, porque o que eu vou te falar agora é o que vai determinar se você vai perder o seu dinheiro ou não. Muitos golpistas começaram a apelagiar o site oficial e o Life Detox Blacks só é vendido pelo site oficial do fabricante. Eu tenho um amigo que perdeu o dinheiro dessa forma, buscando pagar mais barato ali, inclusive ele já tá na promoção, tá? Então eles fizeram aí um descontão aí, desse dia das mães que passou. Então, você deve comprar pelo site oficial e antes que você me peça, antes que você me pergunte, o link do site de onde eu comprei o meu Life Detox Blacks chegou em casa direitinho, tá aqui na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários e você já vai evitar de cair em um golpe em pleno 2023. Esse meu amigo, ele perdeu o dinheiro, ficou bem ruim mesmo, bem frustrado, porque ele queria aí emagrecer e teve que comprar pelo site oficial onde eu adiquei pra ele, tá? O que que é o Life Detox Black? Antes que você já me pergunte aí, se você ainda não sabe, se você tá aqui nesse vídeo, você já deve ter ouvido falar, pelo menos. Então, o Life Detox Black, ele é um suplemento 100% natural em cápsulas, então ele age muito rápido no seu organismo e ele não tem efeitos colaterais. Por quê? Porque ele não tem na composição dele materiais sintetizados nem químicos. Então, pessoas alérgicas como eu, não sei se você é também, ou que tem problemas de saúde, não pode ter nada dessas composições. Então, ele é 100% natural e ele age diretamente nas suas gorduras localizadas. Inclusive, ele é aprovado pela Anvisa, pra quem não sabe, a Anvisa é quem faz testes rigorosos de algum produto chegar até mim, chegar até você, produto que você vai ingerir, passar na sua pele, no cabelo, você deve sim tomar muito cuidado e se tem o selo Anvisa, você pode ficar despreocupado, tá? Então, eu vou falar aqui também pra você a maneira correta que você deve tomar, como eu tomei, tá? Que muitas pessoas também não têm resultado, porque não tomam da maneira correta e é muito importante, tá? Então, vamos lá. Ele tem 90 dias de garantia, tá? Se você não gostar, por algum motivo, falar que não é pra você, você pode pedir seu dinheiro de volta. Isso foi o que me deixou muito tranquilo na hora de comprar, tá? Eu tava 15 quilos acima do peso pela pandemia aí, pra muita gente já acabou, mas eu ainda acabei pegando aquela doença, aquele vírus, que a gente não pode falar pela quarta vez, tá? Então, eu fiquei muito ruim dessa vez, as três primeiras fui tranquilo e eu acabei pegando uma ansiedade, uma pré-depressão, que eu acho que é o problema de muitos brasileiros hoje em dia e eu perdi meu emprego. Sabe quando tudo desmorona do nada e foi aonde? Eu comecei a comer compulsivamente, tá? Fiquei em casa ali, ansioso, não conseguia arrumar emprego e foi aonde eu comecei a engordar, tá? Eu sempre fiquei um pouco acima do peso, um quilo, dois quilos, mas pra mim tava tranquilo jogar minha bola de fim de semana, mas nem isso eu tava fazendo mais. E foi aonde eu decidi realmente comprar um produto aí, alguma coisa que pudesse me ajudar, se tinha algum auxílio e foi aonde eu vi o Life Detox Black. Vi que tinha pessoas reais como eu, como você, tendo muito resultado e foi aonde eu decidi comprar. Bom, comprei, coloquei meu melhor e-mail, que é o que você deve fazer pra você ter o código de acesso ali, de rastreio, e chegou na minha casa em sete dias úteis. Vai depender, eu moro em São Paulo, então se você mora na região do Nordeste, demora um pouquinho mais, de 14 a 15 dias. Mas chega muito bem embalado, quero parabenizar aí as pessoas que tiveram cuidado pra embalar ele, veio muito certinho, não veio nada rasurado, nada aberto, então veio muito bem embalado e eu comecei a utilizar. E a maneira correta de você tomar que vai determinar se você vai ter resultado. Como eu falei, ele é muito testado antes de mais nada, tá? Então você deve tomar duas cápsulas ao dia, não é uma, não é três, é duas. Então você toma 30 minutos antes de almoçar e 30 minutos antes de você jantar é o suficiente. E lembrando que ele tem que ser tomado por todos os dias pra você, todos os resultados, tá? Depois de três meses eu decidi falar pra vocês se ele realmente funcionou pra mim. Eu usando corretamente no primeiro mês eu já tive um resultado legal, já tinha perdido 4 quilos, quilos mesmo, não em inchaço, porque muita pessoa confunde inchaço com quilo, tá? Então eu perdi muita gordura localizada e no decorrer desses três meses eu perdi 12 quilos. Eu tô 3 quilos acima do peso do que eu tinha ganho nessa pré-depressão, ainda tô um pouco ruim de saúde, porém a minha autoestima já voltou demais. Já consegui voltar nas roupas que eu usava naturalmente, porque quando você tá gordo, a roupa que escolhe não é você que escolhe mais a roupa e isso é muito ruim, abala a nossa autoestima. Então eu recomendo demais, eu vou continuar usando o Life Detox Black, essa fórmula aí que não me deu efeito colateral nenhum, desde o meu primeiro dia de uso até agora que eu tô fazendo esse vídeo e eu tenho certeza que eu vou chegar no meu peso ideal e vou emagrecer ainda mais. Então eu indico que se não funcionasse eu venho aqui detonando mesmo pra que você não tivesse esse investimento perdido, tá? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, curte, comenta e compartilha pra que mais pessoas tenham essas informações valiosas que eu passei pra você aqui, que eu não vejo ninguém falando e lembrando de você não perder o seu dinheiro caindo em golpe, tá? O link tá aqui no site oficial dessa descrição e também fixado nos comentários e eu desejo que eu tenha te ajudado de alguma maneira, beleza?